Boa noite, que alegria estar iniciando o nosso programa Conexão Empresarial nessa segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, mais um programa ao vivo que a gente está apresentando aqui no nosso canal Viver Brasil. E desde o dia 9 de novembro, na realidade, a gente vem apresentando os programas ao vivo, sempre com a abertura do nosso Elia Santos, com o BH Todo Dia, falando sobre a nossa cidade, mostrando mais detalhes e características do que forma a nossa Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E nesse dia, nessa segunda-feira, nós temos a oportunidade de abrir o nosso Conexão Empresarial, o programa Conexão Empresarial, com um convidado para lá de especial, uma pessoa que eu conheço há muitos e muitos anos. Eu estou com 42 anos, nasci a partir das mãos do pai dele, que é um dos principais médicos que a gente tem no nosso estado e no nosso país, e construtor de uma das maiores referências que a gente tem no atendimento à saúde, na prestação de serviço à saúde, de maneira geral, que é o Grupo Mater Dei. Doutor Henrique Salvador, com muita alegria, te recebo aqui no nosso programa Conexão Empresarial para falar um pouco sobre essa história, para contar um pouco sobre a sua vida, para falar um pouco sobre você, meu caro Henrique Salvador. Para mim é uma alegria estar fazendo esse programa aqui hoje com você, não apenas pela admiração, mas também pelo reconhecimento do que vocês fizeram em relação à atividade empresarial. Entendo que o Grupo Mater Dei, que começou com o Hospital Mater Dei, hoje, de fato, é uma das principais referências que a gente pode ter no atendimento à saúde no Brasil. Graças a uma história iniciada lá atrás, há cerca de 41 anos, pelo doutor José Salvador. Hoje, você, doutor Henrique Salvador, é o presidente do grupo. Antes de falar um pouco sobre o Mater Dei, sobre essa história, eu queria te conhecer um pouco mais. Eu sei que não são todas as pessoas que vão acompanhar o nosso programa, que conhecem a história do Mater Dei, que conhecem a história da família do doutor Salvador. Então, eu queria que você, antes de falar sobre o empreendimento Mater Dei, contasse um pouco sobre o Henrique. Henrique Salvador, conte um pouquinho sobre a sua figura. Você é médico, você é especialista em quê? Quantos anos você tem nesse dia 13 de dezembro de 2021? Fala um pouquinho da sua história e daqui a pouco a gente vai contando um pouco mais sobre o grupo e sobre o momento atual. Pois não, Gustavo. Boa noite, né? Boa noite a todos os que nos veem e ouvem, né? Um prazer muito grande estar aqui com vocês e já de imediato dar os parabéns, né? Pelo canal, realmente uma iniciativa muito importante que vem engrandecer muito a imprensa do nosso estado e do nosso país, né? Então, parabéns, honra muito grande estar aqui com vocês. Bom, eu sou mineiro de Belo Horizonte, tenho 63 anos, né? Nasci em 1958, me formei em medicina em 1982 na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia em Belo Horizonte, já no Mater Dei. Depois eu fui para o exterior e fiquei pouco mais de, entre dois e três anos em alguns países, mas principalmente na Inglaterra, fazendo a minha formação na especialidade que eu resolvi abraçar, que é a mastologia, né? Que estuda as doenças da mama. E aí fiz uma carreira médica voltada principalmente para a ginecologia e para a mastologia. Sou casado com a Clô, com a Ana Cláudia, né? Tenho três filhos, quatro netas e agora vem o primeiro neto. Então, é uma família que, assim, me dá muito prazer, muita felicidade, né? Por ter construído essa família, né? Tenho três irmãos, pai e a mãe vivos, ativos e muito importantes na nossa vida. São as nossas principais referências, né? Sem dúvida alguma. E, acima de tudo, sabe, Gustavo? Acho que eu sou uma pessoa que tem a felicidade de fazer o que eu gosto, sabe? Assim, eu nunca tive dúvida que queria ser médico, nunca tive dúvidas de que queria trabalhar nas áreas da medicina que eu trabalhei. Isso facilitou um pouco, né? E me deu foco naquilo que eu quis desenvolver. Fiz administração de empresas também na FUMEC na época, né? Isso deu alguns anos lá. Depois eu fui me inteirando também e coincidindo quase que a minha formação médica com a minha carreira também de gestor, né? Eu fui, passei por vários cargos de gestão na Rede Mater Dei até chegar a diretor técnico e clínico da Rede Mater Dei. E há dez anos eu sou o presidente da rede, né? Nós hoje passamos por alguns momentos importantes nessa trajetória, né? E, assim, eu procurei exercer a medicina sobre os diversos aspectos que a medicina nos oferece enquanto profissional, né? Então, eu tive e tenho uma atividade de consultório intensa, né? Onde eu atendo as minhas pacientes, né? Procuro dar a elas um atendimento personalizado, né? Assim, muito próximo das minhas pacientes, né? Eu também me dediquei muito à pedagogia, né? E atividade acadêmica, né? Fiz uma livre docência em ginecologia, sou professor livre docente, né? Publiquei muito, muitos artigos, livros publicados, né? Também, além de artigos científicos, participei de muitos congressos. Tive uma atividade também de representatividade de classe, o que me deu uma outra dimensão e me permitiu formar um network muito interessante dentro da atividade médica e hospitalar, né? Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados. Então, eu procuro, né, exercer atividade médica e hospitalar dentro daquilo que a medicina permite que a gente exerça, né? E também isso me permitiu, obviamente, né, eu não estou aqui advogando, que seja sempre assim, mas foi o caminho que eu encontrei, né? Principalmente para exercer a minha profissão, tanto de médico quanto de gestor, sob dois prismas, né? Primeiro, um olho muito voltado para dentro da Rede Mater Dei, né? Para atender as necessidades daqueles que nos procuram, para relacionar bem com colegas, com corpo clínico, médicos, para atender também as necessidades dos nossos colaboradores. Nós temos inúmeros programas voltados para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, com a visão muito grande também no que está acontecendo no mundo, né? No que acontece fora dos muros da Rede Mater Dei, de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil. Eu sempre procurei me inteirar quase que pessoalmente mesmo, em muitas visitas, intercâmbios e um networking profissional e pessoal de amigos mesmo que a gente foi fazendo ao longo desses anos, né? Então, sou muito feliz com a minha profissão, exerço a medicina na sua plenitude e a atividade também de gestor hospitalar e de empreendedor, né? Na área da saúde, né? E tenho muito prazer naquilo que eu faço. Henrique, você falou aí que está com 63 anos, que se formou em 1982? Isso. Eu tinha dois, três anos aí. Eu nasci em 79 e você já estava se formando. A pergunta que eu te faço é, quando você se forma em 1982, você enxerga o que no seu horizonte? O que você entende ali? Em 1982, o Mater Dei estava dando aí os seus primeiros passos. Dois anos. Dois anos de iniciativa. A partir daí, quais foram as suas principais missões em relação a essa construção? Como é que você se refinou como profissional da medicina? Como parte daquela história que estava nascendo? Como é que você se identificou naquele momento? É óbvio que você estava ali com uma idade muito, vamos falar... Você era um cara novo, você devia estar com seus 30 e poucos... Vinte e quatro. Trinta, trinta, quatro, vinte e cinco anos de idade, vinte e quatro anos de idade. O que você enxergou ali naquele momento? Você já enxergava uma perspectiva de realmente avançar com aquela obra naquele momento? Você conseguia ver o tanto que poderia avançar? Como é que você definiu a sua especialidade em relação à medicina? Como é que foram esses primeiros passos na sua descoberta, na sua decisão? Como é que você falou, não, vou ser ginecologista, obstetra, vou ser, vou seguir esse caminho? Olha, eu tive uma influência, obviamente, muito grande da profissão dos meus pais, né? E aí, sobre os dois aspectos. Primeiro, na atividade médica, propriamente dita, né? Eu acho, assim, talvez uma das ações mais pedagógicas que existem é o exemplo, né, Gustavo? E, assim, eu via a maneira como meu pai e a minha mãe exerciam a medicina, né? Com prazer, com felicidade, apesar de muito trabalho, né? Na época, as mulheres tinham muitos filhos, né? Então, era muito comum, tanto meu pai quanto a minha mãe, acordarem de madrugada para sair, para fazer parto, mas sempre contando boas histórias, contando histórias, né? De experiências que eles tinham com a medicina e que os dava, e que dava muito prazer, e dava muito significado para a vida deles, né? Dava propósito, né? Que eu acho que é uma coisa que talvez seja uma das maiores molas propulsoras para o ser humano. Você enxergar uma dimensão maior naquilo que você faz. A medicina e a atividade hospital, elas permitem isso com uma clareza muito grande. Então, eu tive essa influência, soube aproveitar essa influência, né? E procurei, dentro da ginecologia obstetrícia e da mastologia, criar o meu caminho também, né? Trilhar o meu caminho, né? Então, quando eu me formei em medicina, o meu maior propósito era ser o melhor médico que eu conseguisse ser, sabe? E o melhor médico, não apenas tecnicamente, mas também me qualificar para atender as pessoas da melhor maneira possível. Eu lembro, por exemplo, que já no final da faculdade de medicina, eu fiz um curso de atendimento médico-paciente de um autor chamado Robert Carcuffe, né? Administrado pela Clara Feldman e o Márcio Miranda, né? Até dois, a Clara psicóloga e o Márcio ginecologista aqui de Minas Gerais, né? Que ensinavam técnicas, né? De atendimento, de relacionamento, de acolhimento das pessoas, né? Então, esse viés comportamental do médico, acho que é um viés que eu sempre procurei também entender e imprimir, né? Na minha atividade profissional. E, obviamente, procurei me qualificar muito, né? Procurei buscar os locais onde eu poderia fazer uma capacitação e um treinamento para exercer a mastologia e a medicina da melhor maneira que eu poderia exercer. Esse período coincidiu também com o nascimento da Rede Mater Dei, que sempre foi um sonho, sempre foi um projeto do meu pai, né? Doutor Salvador, ele sempre sonhou em fazer um hospital que fosse um hospital diferente, que tivesse um posicionamento diferente na vida da comunidade das pessoas, que ele pudesse levar para um hospital aquilo que ele vivia no seu consultório médico particular, né? Que era uma atividade muito próxima das pessoas, né? Então, assim, a história do Mater Dei e a maneira como papai e mamãe também, né? Sempre atenderam os seus pacientes, ela se confunde, né? E essa cultura, ela foi ficando cada vez mais robusta, ela foi crescendo. E é essa cultura que a gente não quer que se perca, né? Com esse crescimento da Rede Mater Dei. Eu acho que cultura, né, é uma característica das organizações e a cultura tem dois viés importantes. Ela tem o viés da força que ela traz, mas ela às vezes também pode ser um dificultador para algumas mudanças, né? E nós estamos vivendo um mundo em transformação e temos tido um cuidado muito grande para poder passar por essa transformação que eu acho que a Rede Mater Dei e o sistema de saúde do Brasil e do mundo precisam de passar, mas ao mesmo tempo sem perder essas características que diferenciam a Rede Mater Dei de outras redes prestadoras de serviços em saúde. Nós temos que avançar muito no mundo digital, a transformação digital é uma realidade, né? Estamos passando nesse momento agora por uma jornada de inovação na Rede Mater Dei que a gente tem investido muito nela, né? Temos investido muito também na digitalização de alguns processos, né? A aquisição de outros hospitais implica em uma adaptação de culturas, de tal maneira que a integração ocorra da melhor maneira possível. E para outras cidades diferentes de Belo Horizonte, a gente implica também em aceitar a cultura, em aceitar as características daquela cidade, daquele povo para onde nós estamos indo, mas tem uma questão ligada ao atendimento, à maneira de acolher, ao atendimento personalizado, diferenciado, humanizado, que essa nós não podemos permitir que se perca ao longo do caminho. Isso vem em específico na forma de atendimento da sua mãe, Maria Norma, e do seu pai, José Salvador? É uma das características que eles sempre trabalharam para os clientes do Mater Dei? Na verdade, né, Gustavo, isso vem deles, sim. Eu acho que nasceu aí, mas inúmeros colegas, não sei se você sabe, hoje na Rede Mater Dei, hoje, nesse momento, tem 110 médicos fazendo residência na Rede Mater Dei, nas diversas especialidades. Então, a Rede Mater Dei, além de tudo, ela se transformou numa grande formadora de recursos humanos, né, nas diversas áreas, né. Então, eu digo isso porque muitos médicos de outras especialidades foram se juntando a esse sonho, foram vindo, e com o mesmo propósito, com a mesma maneira de atuar. E esse movimento virtuoso que se criou foi que foi criando corpo, né, na cultura e na maneira com que o Mater Dei atende os seus pacientes, sabe. Eu acho que, sem dúvida alguma, nasceu através deles, mas através de processos, através de capacitação, formação de pessoas, a gente foi criando uma institucionalização dessa maneira de atuar. Tem uma, tem uma das, um dos fatos curiosos é que o doutor Salvador, nessa história aí de implementação do hospital, nesses períodos aí dos anos iniciais, sempre teve uma cultura que era de visitar todos os quartos, todos os dias. É isso? É, pelo menos um paciente é visitado, né, assim, durante a internação dele, pelo menos uma vez, um dia durante a internação. Mas isso realmente, ele e o doutor Alvesio, né, trouxeram essa cultura. O doutor Alvesio foi diretor administrativo da Rede Mater Dei, uma pessoa muito querida, né, de todos nós, infelizmente, já falecido, né, como se fosse irmão de papai, né, doutor Salvador, e foi uma pessoa muito importante para o Mater Dei também, sabe. Uma pessoa da qual, inclusive, nós sentimos muita falta, né. E assim, mas sem dúvida alguma que essa característica de estar próximo, de visitar, né, de estar aberto para acolher as necessidades do paciente, de sua família, sempre foi uma característica da Rede Mater Dei. Você falou que para se posicionar e para se transformar na pessoa que é hoje, você foi buscando, obviamente, conhecimento, foi buscando referências aí nas suas atividades profissionais, nos seus nichos de atuação especificamente. O que você teria para nos contar em relação à importância das referências, das pessoas que você admira, das pessoas que você tem como fontes de excelência da sua atuação ou não, mas que são pessoas que merecem serem observadas e, obviamente, serem seguidas também. O que você tem de referência, de admiração, de exemplo de vida, além, obviamente, das pessoas aí que estão ao seu redor, como pai e mãe, mas como referências do próprio setor da saúde ou não. Mas o que você teria de pessoas que fizeram você refletir em ser ainda melhor do que já é ou buscar um caminho diferente daquilo que você estava fazendo? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que cada ser humano, ele é único, né? Mas, obviamente, que ao longo da trajetória, a gente tem que ter a humildade e a capacidade de observar os bons comportamentos e aqueles comportamentos que a gente se mira neles, né? Para poder, de alguma maneira, se desenvolver, né? E, ao longo da vida, eu tive muitos bons exemplos e procurei observar o que eles faziam de diferente e ir adequando ao meu perfil, adequando ao meu estilo. Porque não adianta, também, você fazer o jogo do outro, né? Não adianta você seguir ipsilíteres, né? Aquilo que o outro é ou aquilo que o outro faz, né? Então, na verdade, na medida em que a gente vai vivendo, interagindo com pessoas, observando comportamentos, né? Você vai incorporando práticas, incorporando características que fazem de você um profissional melhor ou pior, né? E eu tive, ao longo da minha vida profissional, alguns exemplos muito importantes, sabe? Que me ajudaram muito e que, sem dúvida alguma, são espelhos e sempre foram espelhos para mim, né? O meu professor, por exemplo, na Inglaterra, o John Hayward, para mim, era uma figura ímpar, sabe? Porque era um exímio cirurgião, um exímio mastologista e uma pessoa que tinha uma capacidade, ele tinha pacientes do mundo inteiro, via pacientes da Arábia, do Kuwait, para poder consultar com ele da Europa inteira. Então, eu observava aquela maneira como ele atuava, por exemplo, não apenas tecnicamente, porque ele era um exímio cirurgião, mas a maneira como ele atuava, né? Por que as pessoas saíram do Kuwait para ir lá em Londres consultar com ele? Pela referência que ele era não apenas técnica, né? Mas também a referência no trato, né? Ele sabia tratar as pessoas, né? Eu tive, por exemplo, no Hospital Santa Lúcia, em Belo Horizonte, durante a minha residência de ginecologia obstetrícia, contato com o doutor Ivan Martins Pinheiro, né? Um ginecologista obstetra que está no nosso meio, uma pessoa a qual eu admiro muito, né? E que, sem dúvida alguma, foi outra referência. Eu tive um coordenador de residência médica, o Gerson Pereira Lopes, né? O Gerson Lopes, um sexólogo, que é outra pessoa, assim, espetacular, né? Então, assim, você vai observando perfis e pessoas, né? E vai entendendo de cada experiência que você vai vivendo, aquela que melhor se adequa, né? À sua vida. E você vai se desenvolvendo e vai buscando o seu caminho, né? Você tem uma história que é uma história de... E, obviamente, desculpa, Gustavo, a maior referência na minha vida, sem dúvida alguma, é meu pai, né? Sim. Referência médica, não tenho a menor dúvida disso. É, e eu acho que ele é referência para todos nós mineiros também. Em relação a momentos que você viveu, e você entende que esses momentos realmente foram transformadores para você ou para o negócio. Eu estou falando em dois tempos diferentes, porque eles representam circunstâncias diferentes. Então, até dez anos atrás, você era um sucessor, um acionista e um participante do Grupo Mater Dei. A partir de dez anos atrás, você passa a ser o condutor, o fio condutor dessa história. O que você entende que mudou de dez anos para cá? E como é que você entende que você também se aperfeiçoou na gestão, no comando de uma universidade, de uma indústria, de uma fábrica de solução na saúde, que é o Mater Dei? O Mater Dei é uma empresa que está buscando o tempo inteiro solucionar problemas vinculados à saúde, ou criar prevenções. Como é que você, nesse tempo aí, tanto, dez anos atrás, e nesses últimos dez anos, entende que foram circunstâncias que realmente foram pilares nessa sua participação aí, ao longo das últimas décadas do Mater Dei? Então, vamos lá. Eu acho assim, na verdade, a gente vai acumulando experiências ao longo da vida, né? E através dessas experiências que você vai vivendo, você vai se preparando para novos desafios, né? Desde que você tenha o desejo de realizar o que você pretende realizar, desde que você crie as condições, tenha foco, esteja disposto a dedicar aquilo que você faz, o que você precisa dedicar em termos de tempo, de energia, de recursos, né? Eu acho que as coisas acontecem. Sempre foi assim na minha vida, né? Então, eu acho que um grande diferencial, sem dúvida alguma, do que aconteceu na minha vida foi muito trabalho, muito foco, e, obviamente, tentando trazer para a minha atuação as melhores práticas que eu identificava, né? Então, o cargo de CEO, o cargo de presidente de organização, muitas vezes ele é um cargo solitário, né? Muitas vezes, mesmo numa rede como a Rede Mater Dei, que tem a governança muito madura, em que a gente tem sistemas bem diferenciados de um conselho de administração bastante atuante, que tem, inclusive, cinco membros independentes, né? Além da família, que você tem um conselho de família que orienta os jovens, principalmente, que dá as diretrizes até de ordem moral, de ordem comportamental para uma família, né? Que você tem a parte executiva, a parte da gestão também bastante definida, os papéis, quem é quem, quem faz o quê. Isso tudo é trabalho, investimento foi sendo feito ao longo de muitos anos. Mas, ainda assim, na execução, né? Num modelo e num regime onde existe um presidente, um CEO numa organização, muitas vezes o momento da decisão pode ser um momento de solidão, né? De solitário, vamos dizer assim. Não é solidão, é solitário, né? Onde a última palavra precisa de ser de alguém, né? E aí, quanto mais você acumula experiência, quanto mais você vive situações semelhantes, maior a chance você tem de acerto, né? Então, assim, o que aconteceu na rede Mater Dei nos últimos 10, 12 anos, né? Coincidindo, inclusive, com essa transição, foi uma transformação muito grande, né? Eu costumo dizer, nós vamos ter a nossa festa de Natal agora, na quinta-feira, né? E a gente tem tido pequenas reuniões com grupos. Então, a gente tem refletido um pouco sobre o que foi 2021, né? O Mater Dei começou o ano de 2021 com três hospitais, né? Era o Mater Dei Santo Agostinho, o Mater Dei da Contorno e o Mater Dei Betim Contagem. Nós vamos ingressar 2022 com a perspectiva de mais uns seis hospitais, entendeu? Então, assim, nós estamos quase que triplicando de tamanho no momento em que é necessário fazer isso, né? E aí, os desafios que existem para cumprir isso da melhor maneira possível são desafios muito grandes, né? De alinhamento de cultura, de trazer pessoas diferenciadas para apoiar e para ajudar nesse momento, de buscar os recursos necessários para viabilizar isso, de ter uma transparência muito grande, porque hoje nós somos uma empresa de capital aberto, temos que nos relacionar com o mercado de uma maneira diferenciada. Então, são muitas as demandas, né? E aí, na medida em que a gente vai vivendo isso tudo, a gente vai também se preparando para outros desafios. Então, na verdade, né? O que aconteceu comigo e com muitos dos executivos da Rede Mater Dei nos últimos dez anos foi uma transformação no sentido de permitir que nós tivéssemos suporte para o crescimento que a Rede Mater Dei hoje está passando. Nós chegamos à conclusão, né? Há mais ou menos três anos atrás, enxergando o que estava acontecendo no cenário da medicina e no cenário da indústria hospitalar do Brasil, né? Que a gente conhece de operação hospitalar, né? Tem 41 anos que a gente opera hospitais. Nós temos um núcleo de pessoas muito robusto, pessoas muito alinhadas, sejam da família ou pessoas que foram criadas dentro do Mater Dei. Nós temos lá executivos que estão lá há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos, né? Então, a gente tinha essas pessoas e tínhamos também a capacidade de formar mais pessoas, né? Dominávamos os processos de operação. Nossos hospitais, os três aqui de Belo Horizonte, são certificados pela principal certificadora de qualidade do mundo, que é a Join Commission Internacional, né? Então, faltava capital. Então, falou, olha, vamos ver o que a gente faz para poder ter condições de crescer a rede Mater Dei dentro de uma lógica, né? Nós não queremos ser um amontoado de hospitais de todo jeito, não. Nós queremos crescer com algumas características. Por exemplo, para onde a gente for, a gente quer ser relevante. Hospitais, então, que sejam importantes para as comunidades, para onde a gente for, que tenham corpos clínicos respeitados, né? Que tenham valores e posicionamento na comunidade semelhante àqueles que a rede Mater Dei tem. E isso tem dado certo. A gente tem conseguido fazer isso. E uma região também que faça sentido para a gente estar, né? Então, tudo isso vem sendo construído a muitas mãos, né? E vem sendo construído graças a essa experiência que foi sendo acumulada ao longo do tempo, sabe? Você falou uma história aí que eu vou aproveitar ela para chamar os nossos breves intervalos aqui. Você falou uma situação que foi, de fato, impressionante. Nós estamos no meio de uma pandemia ainda saindo dela. Não no meio, a gente já está, graças a Deus, finalizando essa pandemia pelo mundo afora. Mas você citou aí que começou esse 2021 com três hospitais, que você citou, e está finalizando 2021 com mais seis chegando, com mais seis hospitais. Eu queria entender isso. Eu queria entender isso de maneira mais detalhada. Como é que se deu isso? Como é que vai se dar essa expansão? Qual que foi o momento chave para poder fazer isso? Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, depois do nosso comercial, a gente volta com o doutor Henrique Salvador no programa Conexão Empresarial, ao vivo, nessa segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Contando uma série de novidades e o que a gente pode esperar da Rede Mater Dei nesses próximos anos. Daqui a pouquinho a gente está de volta.